De professora de história, a doceira de mãos cheias. A relação da Carla com o chocolate é antiga. Enquanto ainda dava aulas, produzia em casa os docinhos artesanais para vender. Eram bombons, trufas, brownies, pão de mel, alfajor. Os clientes gostaram tanto que a produção cresceu e há um ano ela decidiu abrir a doceria e se dedicar exclusivamente a ela. Esse sonho é o que me inspira a batalhar diariamente, trabalhar até 10 horas por dia, às vezes. Mas quando eu termino os meus bombons, é uma emoção que eu sinto de verdade. Tem docinho aqui que parece uma mini obra de arte. A pintura artística é feita na casca de chocolate fininha e crocante. Tudo com o maior carinho. E a Carla explica que só usa chocolate puro para as receitas. Para rechear, ela faz combinações saborosas com frutas regionais. A gente vê muita delicadeza, todo o cuidado dela de fazer a pintura, o acabamento desses bombons. E é claro, tem muito sabor, viu? Os recheios aqui são com frutas regionais. Tem recheio de amora, jabuticaba, cupuaçu, manga, maracujá. E olha aqui, formato de cacau, tem formato de ratinhos, esses formatos tradicionais. E eu vou experimentar um aqui que ela me sugeriu. E estou louca para ver que é o de amora com pistache. Olha, gente, dá até dó de morder, de comer. Mas vamos ver, viu? É um coelhinho muito bem feito. Olha as cores que ela usa, as pinceladas, os traços. É uma artista, né? Vamos ver. O sabor da amora ali, aquele azedinho da amora contrastando com o chocolate. Gente, você tem que experimentar. Não dá para falar, não é muito bom. Licença. Quênia é confeiteira experiente. São mais de 20 anos produzindo essas delícias. Há quatro anos veio de Jatai para Goiânia e, com a ajuda do marido, produz mais de 2.500 tortas no pote por mês. O mercado de trabalho hoje, ele coloca que ele é difícil entrar. Que ele é difícil se destacar. E não é. Basta você ter uma persistência e falar, não, eu vou dar conta e conseguir correr atrás e buscar e não ser igual. Ela trabalha com produtos fresquinhos, recebe os estoques de ingredientes todos os dias. E o delivery é responsável por quase 90% das vendas. O sucesso vem graças a muito trabalho. Começa cedo, às 7 da manhã, e tem dias que só para depois da meia-noite. Eu amo o meu trabalho. O meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, quanto financeira também, né? Ela produz tortas, bolos, sobremesas, bombons. Uma das preferidas dos clientes é o divino dueto. Sempre tentei não ser uma coisa muito doce, que a pessoa comesse, sentisse cada sabor ali. Então eu fui mexendo nas receitas até chegar no ideal, que é hoje, que o pessoal gosta bastante. Segundo dados da Junta Comercial do Estado, Goiás tem hoje mais de 11.600 docerias. Quase 3 mil delas ficam na capital. E somente em 2023, 135 empresas foram abertas em Goiânia e 412 em todo o estado. A Silvia também passou por uma mudança radical na profissão, de fabricante de calçados à confeiteira. Ela começou fazendo bolos em casa. Não demorou muito até se consolidar como uma empresária de sucesso, dona de uma movimentada confeitaria em Goiânia. Estou totalmente realizada. Eu não imaginava que eu ia encontrar minha profissão aos 34 anos e hoje eu tenho certeza que eu estou na profissão certa. Sou muito feliz. A proposta da Silvia é tornar o gesto de saborear um doce um ato de carinho, seja consigo mesmo ou para presentear. A doceria tem um ambiente aconchegante, que é para a gente se esquecer do tempo. E são tantas delícias que fica difícil escolher. São bolos vulcões, aqueles que a calda escorre quando a gente parte. Mini tortas, bolo no pote, bombons e por aí vai. A Betânia é cliente antiga e diz que sempre existe aquele bom momento para um docinho. Acalma o coração, é bom, faz bem. Silvia diz que busca inovar nas receitas o máximo possível. Olha só essa aqui, a caneca de brownie. Leva brigadeiro de ninho, sorvete de ninho e brigadeiro belga para finalizar. É claro, além do brownie. Silvia do céu, senta aqui comigo, me conta, fala sobre essa caneca de brownie. Isso aqui é para um batalhão, né Silvia? Gente, isso aí no máximo para duas pessoas. Convenhamos que um doce bom não dá para dividir muita quantidade de pessoas não. Mas duas pessoas elas servem com certeza. A gente gosta muito também de misturar o quente com o gelado. Então aqui vai um brigadeiro de ninho quentinho com brownie, sorvete e aí vem o brigadeiro belga para fechar com chave de ouro. De ver já dá uma salivada. Isso, vou deixar você experimentar e me falar o que você achou dela. Sentiu o brownie aqui, ó. Hum, isso aqui. Pronto, tem um pouquinho de cada. Bora lá. Hum. Exatamente, eu consegui pegar o pedaço do brownie, crocante, o sorvete geladinho e esse brigadeiro. Hum. Silvia hoje gera empregos, viu os negócios crescerem 60% nos últimos dois anos e sonha em se tornar uma franquia, graças ao dom de adoçar a vida. Eu falo que doce é um acalento, então ele combina com o momento de alegria, o momento de tristeza, o de ansiedade. Ele vem para te dar aquele aconchego em todos os momentos da sua vida. Música